Vamos fazer agora a análise da luta do Eliseu Capoeira, o Eliseu Zaleski, que vai estar enfrentando o Muslin Salikov. Vamos ouvir aqui a análise do Capitão Carisma e do Caio Alandia. Barbie, a gente esteve aqui com o Eliseu há poucos dias, falou um pouco sobre como estão os seus treinos. Barbie, o que o Eliseu pode estar trazendo aí para enfrentar o Salikov? O Eliseu é um lutador muito completo, é um cara que tem valências em todas as áreas. Ele tem um ótimo jogo de chão, trabalha muito bem em passagem de guarda, pega as costas muito rápido e trabalha muito bem em mata-leão. Ele tinha até comentado na entrevista que a gente fez que é a finalização dele que mais pega. Apesar de não ser a favorita, ele citou que a gravata peruana é a favorita, mas só gravada peruana. É tipo eclipse solar, você vê uma vez a cada 30 anos. Além disso, ele queda bem, ele não é um cara que vai trabalhar quedas assim, como você vê caras trabalhando a partir do clinch, na grade. Mas ele é um cara que vai quedar no timing, em geral contra-golpeando um chute. É uma coisa que ele faz muito bem, ele incita o oponente a chutar ele, aí ele pega o chute e muda de nível. Outra coisa que ele faz bem é recuar de forma que o oponente vem até ele e quando o oponente está achando que é uma luta de kickboxing, ele entra nas pernas e consegue uma queda fácil. Em pé, ele não tem um boxe dos mais técnicos, as sequências de mão dele são meio na empolgação. Ele tem um bom jab, mas acho que se resume muito a isso. E ele tem chutes muito potentes, que eu acho que são a maior arma dele em pé. É definitivamente um cara do Muay Thai, sabe? Com uma guarda firme, uma base firme e também, assim, apelido capoeira aí também não é à toa. Ele tem ótimos chutes rodados, já nocauteou com chute rodado inclusive, até a joelhada voadora tem no repertório. Enfim, ele tem um grande leque. Mas o que eu gosto mais no Eliseu é o QI de luta dele, é a capacidade de fazer adaptações quando ele está dentro do octógono, de forma a conseguir a vitória. Essa questão dele fazer uma alteração de tipo, ao invés de chutar assim na ofensiva, eu vou chutar só quando o oponente vier atrás de mim. Ou vou interromper as minhas combinações de mão sempre com um gancho de esquerda. Ou o cara está achando que eu vou entrar numa troca de chutes com ele, eu vou chutar duas vezes e quando ele quiser retornar, vou entrar numa queda. São coisas que você vê ao longo da carreira do Eliseu, ele fazendo, e funcionam realmente muito bem. É um cara que instintivamente sabe tomar o caminho correto para vencer as suas lutas. E é um lutador muito perigoso, principalmente por causa disso. Ele pode não ser top da categoria em área nenhuma, mas o que faz ele ser realmente bom é essa questão dele conseguir jogar em qualquer área e dele conseguir se adaptar a qualquer oponente. Infelizmente a questão aí que a gente fala do Eliseu é como que o UFC não dá uma chance para ele e isso possivelmente não deve mudar, porque mesmo ele tendo uma sequência de sete vitórias, ele ainda estava pegando oponentes não ranqueados. Mas agora ele está pegando um cara que estreou no UFC com muito hype, que já tem um bom nome e que pode ser, se ele vencer com categoria, pode ser a vitória que vai deslanchar aí. É, falando nesse nome, o Muslin Salikov está vindo aí de três vitórias consecutivas. O que ele vai estar trazendo aí, Barbie, de ferramentas para enfrentar o Eliseu? Eric, na sua estreia em 2017, perdeu aí para o Alex Garcia. Cara, foi uma estreia, inclusive extremamente decepcionante, porque ele estava entrando com um hype enorme contra um mediano, era esperado que ele dominasse a luta, ele cansou muito rapidamente e acabou sendo finalizado. Mas eu acho que ele não fica devendo em aspecto técnico de trocação para quase ninguém na categoria, porque ele não só tem fundamentos técnicos muito bons, mas ele tem um timing muito correto, um timing muito preciso e ele não deixa golpe sem resposta. Tudo que o oponente faz, ele está contra-golpeando, mesmo tomando o primeiro golpe. É muito clássico você ver ele tomando um chute baixo, mas enquanto ele toma o chute baixo, ele já está disparando o próprio. E atacando com socos, e atacando com chutes geratórios, inclusive o apelido de rei do Kung Fu também não é à toa. É um cara que tem chutes geratórios extremamente rápidos, extremamente poderosos, também tem bom poder de nocaute nas mãos. E a coisa mais assustadora é realmente essa velocidade dele, essa precisão em contra-golpear o oponente a qualquer passo que ele der. A luta dele contra o Nordin Taleb, para mim, é o maior exemplo disso, porque foram dois minutos que o Nordin Taleb parecia estar num mato sem cachorro, que tudo que ele fazia, ele tomava uma resposta mais potente e mais precisa. Então ele parecia estar ficando sem saída. Ele acabou nocauteado mais tarde na luta, até deu algumas dificuldades para o Selikov, mas só que esse início, para mim, é muito definidor do que o Selikov traz para a mesa. Ele é um lutador da trocação, bom nisso, com golpes muito rápidos, socos muito rápidos, chutes muito rápidos, chutes rodados muito rápidos, o que é uma coisa bem difícil de se ver, com reflexos muito apurados e tudo batendo forte, bem forte. Caio, o que é que você acha que vai acontecer nessa luta aí? Como que você enxerga aí a luta entre o Eliseu versus o Muslin? Bom, é o seguinte, rapaziada, a gente falando aqui de uma luta que eu particularmente acredito que ela deva ocorrer a grande maioria do tempo em pé. Porque o Eliseu, ele é um cara que, para que ele obtenha um sucesso nessa luta, pelo menos que ele tenha tranquilidade, ele vai ter que trabalhar de uma forma a qual ele consiga deixar o Selikov em dúvida sobre aonde vai, qual a ideia de nível que ele tem para poder entregar. Se a luta vai ser no chão, se a luta vai ser em pé. Ele não pode dar liberdade para o Selikov contra a Golpe A de forma limpa. O Eliseu, ele tem uma guarda alta que ajuda bastante, tanto que ele tem uma taxa de absorção muito grande de golpes, ele tem uma taxa de absorção de cerca de 3.3 golpes por minuto, ele não tem um movimento de cabeça tão fluido, mas essa absorção garante que ele tenha uma certa tranquilidade para entrar no raio de ação do Selikov e golpear ele. E são sequências simples, um, dois, low kick, um, dois, linha de cintura, porque o Selikov é um cara que se beneficia muito de movimentação. Ele se beneficia muito quando o adversário dele vai para cima, ele se beneficia com sequências muito longas, porque ele tem um espaço muito grande para contra-golpe A. A precisão do striking do Selikov, ela beira uns 46%, óbvio que para alguém autodenominado o rei do Kung Fu não é alto, mas tendo em vista que é um cara que se baseia em contra-ataques, é uma taxa bastante boa de precisão no striking. Eu particularmente acho que o Eliseu, ele tem que ter a ciência de que ele vai ter que entrar no raio de ação do Selikov, ele vai ter que absorver golpes e vai ter que dar sequências, ele vai ter que trabalhar em curta, ele vai ter que ajustar o jogo para que o Selikov não saiba o que vem para frente. Ele vai ter que se ajustar para tentar ou trabalhar na grade, não é muito a do Eliseu, mas é uma forma que ele tem de mudar o nível da luta. E nessa questão dos chutes que o Selikov costuma soltar em momentos-chave, não é como se ele saísse dando chute à rebelia, aproveitar uma dessas oportunidades, tentar catar uma perna, pôr para baixo. No chão, essa luta é uma luta que é até desnivelada, porque o chão do Eliseu, ele é muito superior ao do Selikov. O Selikov, ele tem um chão de sobrevivência, ele não tem valências muito boas no chão. Então, particularmente para mim, essa luta vai muito dentro do que o Eliseu pode fazer, dentro da média e da curta. E se ele vai ter condição de absorver tudo que o Selikov tem para entregar para ele. Nessa luta, para mim, o favoritismo vai para o Eliseu, porque eu acredito que ele tem mais armas e ele tem condição de controlar o nível da luta, aonde ela vai ocorrer. Então, é um favoritismo, para mim, de cerca de 55, 45, 60, 40 para o Eliseu. Concorda com o Caio Barbi? Como é que é a sua análise com relação a essa luta? Cara, eu acho que o Eliseu tem que vir com uma estratégia bem planejada para essa luta. E a estratégia deveria se basear em fintas e entradas de queda. Claro que ele vai ter que trocar. Igual eu falei, ele não é um cara que pode simplesmente forçar uma queda e conseguir em todo mundo. Ele não tem as valências técnicas para isso. Ele queda baseado em timing. Então, ele precisa que o chute venha. Ele precisa fazer o adversário atacar. Isso significa que ele vai ter que fazer o Selikov perder o timing dele. E é nessa questão que entram as fintas. Quando você finta um oponente que quer te contra-golpear, e você finta direito, não é simplesmente você pisar forte no chão, porque a maior parte das vezes o oponente não vai acreditar nisso. Quando você finta direito, você está tirando um pouco da gana do oponente de contra-golpear. Porque, basicamente, se você finta e ele acerta o ar, ele está se expondo, ele está gastando energia, e ele está passando vexame, né? Ele está socando o ar. Ninguém quer isso. Então, toda vez que isso acontece, o oponente fica um pouco mais receoso de contra-golpear e acertar o ar. Aí, se você começar a misturar essas fintas com golpes reais, você vai fazer o oponente ficar muito incerto do que é um golpe verdadeiro, do que é uma finta. Então, os seus golpes vão acertar mais, o seu sucesso vai ser melhor, e a possibilidade de ser atingido vai diminuir. Era isso que o Norgine Taleb estava fazendo, e ele estava fazendo bem. Dava para você ver que o Sarihov não estava conseguindo acertar ele mais tanto quanto estava acertando inicialmente. Acabou acertando um golpe e acabando com a luta, mas isso é coisa que acontece em luta mesmo. Eu acho que realmente esse é o jogo para o Eliseu, é trabalhar os chutes dele na longa distância, principalmente chutes na perna, e muitas fintas, muitas fintas. Fintar a entrada de queda também vai ser uma coisa ótima, porque uma coisa que o Eliseu faz bem, faz decentemente, assim, é atacar, e quando o oponente contra-golpeia, ele contra-golpeia o contra-golpe. E, às vezes, ele entra na queda nessas horas, e isso é uma coisa que vai ser boa contra o Sarihov, porque ele costuma contra-golpear com um chute. Então, entrou com um chute, o Sarihov atacou com um chute dele, queda. Isso aí, para mim, é o jogo perfeito para o Eliseu, porque entrar numa troca franca aí de socos, entrar numa disputa de dureza, eu não acho que dê bom para ele. Igual eu falei, o Sarihov tem um timing muito bom, eu acho ele mais rápido do que o Eliseu, eu acho que ele bate mais pesado, e a trocação está, assim, no ponto. Então, para mim, é uma luta realmente para o Eliseu ir com paciência, deixar o tempo passar, cansar o adversário, trabalhar o jogo de chão o máximo possível, e tentar tirar esse timing aí fantástico do Sarihov. Eu também dou um favoritíssimo, assim, pequeno para o Eliseu, porque eu acho ele um cara mais completo, e eu acho ele inteligente a ponto de saber o que fazer, mesmo achando que o adversário dele é mais perigoso. Então, vai ser uma questão de inteligência contra capacidade técnica. E isso não quer dizer que um não seja inteligente, ou que o outro não seja técnico, mas só que o Eliseu vai ter que se valer de coisas além das armas para vencer essa luta, e eu acho que ele tem o que é preciso. É isso aí, está aqui a nossa análise, se você concorda com os nossos especialistas, deixe seu comentário, se discorda também, lembrando, você que está acompanhando a gente pelo Instagram, temos o nosso canal do YouTube, lá a gente tem nosso podcast, e uma série de outros vídeos, então, na bio está aqui o nosso link do nosso canal, se inscreve por lá, e se você está acompanhando pelo YouTube, não esquece que aqui na descrição do nosso vídeo, tem um link de todas as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, e também o nosso grupo do Telegram, então venha fazer parte da família Round Extra. Segunda-feira, 21 horas, temos o nosso podcast Round Extra, trazendo tudo o que aconteceu, e que vai acontecer aí no UFC 251. Fica ligado!